Magic Pro Primeiro dia que enconcheu, minha amor Minha amor Bobo juram, mas foi só mim que vou crer Primeiro dia que enconcheu, minha amor Minha amor Bobo juram, mas foi só mim que vou crer E mais ninguém Bobo bom, quem chove na voz Mamintinha, minha amor de infância Vou fazer tocar o favor É pra moda, minha amor Como que o fazem sim Como que o ponto a sofrer Minha coração só tá jovem Minha coração, minha consciência, tá discutindo agora Só um pra moda, só um pra moda Minha coração, minha consciência, tá discutindo agora Só um pra moda, só um pra moda Sim, tá sofre amor É pra moda Sim, tá chorando amor É pra moda Sim, tá chorando amor Sim, tá chorando amor Sim, tá chorando amor Então, meu amor, meu coração com minha consciência está discutindo agora Só um pra-mô-di-vô, só um pra-mô-di-vô Meu coração com minha consciência está discutindo agora Só um pra-mô-di-vô, só um pra-mô-di-vô Só um pra-mô-di-vô Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Só pra motivar Meu coração, meu coração Só pra motivar Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Só pra motivar Se você sofre, amor É pra motivar Se você chorar, amor É pra motivar Se me entende, estou na coração É pra motivar É pra motivar Meu coração, minha consciência Está discutindo toda hora Só pra motivar Só pra motivar Meu coração, minha consciência Está discutindo toda hora Só pra motivar Só pra motivar Meu amor, meu amor, meu amor Só pra motivar Meu amor, meu amor, meu crescer Só pra motivar Meu coração, meu coração Só pra motivar Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Só pela motivar A CIDADE NO BRASIL